Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração 20.000 menos 7.854. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta subtração 20.000 é o minuendo, o valor maior do qual será subtraído ou subtraindo, que é 7.854. Eu vou começar colocando aqui o minuendo, que é o número 20.000. Abaixo dele eu vou escrever o subtraindo, que é 7.854. Perceba que para que algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna, eu escrevi os números e tive o cuidado de que o último algarismo de um ficasse acima do último algarismo do outro. Assim aqui nós temos a ordem das unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar. Agora eu vou colocar um tracinho desta maneira e a operação será de subtração. De onde tem zero, não retiramos 4. Então nós tentamos pedir emprestado do vizinho. Só que aqui tem zero, aqui tem zero, aqui tem zero. Opa, daqui dá para eu pedir emprestado. Aqui nós temos 2, eu vou tirar 1, fica apenas 1. O 1 que eu tirei dessa ordem vale 10 na ordem anterior. Então aqui eu completo com 10. Agora, como aqui tem 10, eu posso tirar 1 e aumentar na ordem anterior. Tirando 1 daqui, aqui fica com 9. O 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Aqui tem zero, fica com 10. Tirando 1 daqui, aqui fica com 9. O 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Então ficamos agora aqui com 10. Tirando 1 daqui, aqui tinha 10, fica apenas 9. O 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Então aqui ficamos com 10. É como se o número 20.000 fosse 19.990 mais 10 unidades. Bom, escrevendo o número 20.000 dessa maneira aqui, apenas para fazer o cálculo, fica muito fácil. Porque 10 tira 4 é igual a 6. Até porque 4 mais 6 é 10. 9 tira 5, fica 4. Até porque 5 mais 4 é 9. 9 tira 8, fica 1. Até porque 8 mais 1 é 9. 9 tira 7, fica 2. Até porque 7 mais 2 é 9. E 1 tira nada, fica 1. Então o resultado é 12.146. Beleza professor, eu só não entendi essa parte de ficar pedindo emprestado. Tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira sim. Eu tenho uma dica aqui muito boa para você. Como é que é essa dica professor, para facilitar a minha vida? Essa dica é assim. Quando você for fazer uma subtração e o minuendo tiver vários zeros, terminar em vários zeros, você pode utilizar, em vez do minuendo e do subtraindo, os seus antecessores. Como assim professor? Qual que é o antecessor do número 20.000? Professor, é fácil. O número inteiro que vem antes do 20.000 é o 19.999, professor. Beleza. E qual é o antecessor aqui do subtraindo? O antecessor de 7.854. Ah, professor, também é fácil. É 7.853. Prontinho, basta realizar a subtração com esses dois números que o resultado vai ser o mesmo. É mesmo, professor? Observe e confira. 9 tira 3, fica 6, até porque 6 mais 3 é 9. 9 tira 5, fica 4, até porque 5 mais 4 é 9. 9 tira 8, fica 1, até porque 8 mais 1 é 9. 9 tira 7, fica 2, até porque 7 mais 2 é 9. 1 tira nada, fica 1. Nossa, professor, o resultado foi o mesmo. 12.146. Professor, adorei essa dica. Eu sempre posso utilizar? Você sempre pode utilizar, mas vale mais a pena quando o minuendo for um número terminado em vários zeros. Porque assim, pegando o seu antecessor, você terá um número terminado em vários noves que será fácil de subtrair. Ah, professor, entendi. Tem outra maneira de fazer, professor? Tem sim. Veja, quando eu era criança, eu aprendi a fazer dessa maneira que eu vou explicar agora. De onde tem zero, a gente não tira 4, certo? Então, a gente aumenta 10 aqui e como consequência para compensar, a gente aumenta 1 neste algarismo aqui. Veja como fica. 4 para 10, 6. 4 para 10, faltam 6. Como eu tive que aumentar aqui 10 unidades, eu aumento 1 bem aqui. Então, aqui eu vou imaginar que eu tenho 6. 6 para 10, já que zero é menor do que 6, né? A gente faz assim, 6 para 10, a gente aumenta 10 aqui. 6 para 10, 4. Aqui está. Como eu usei o recurso de aumentar aqui, ó, mais 10, eu aumento aqui, ó, mais 1. Então, eu trabalho aqui com 9. 9 para 10, 1. Aqui está. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui. 8 para 10, 2. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui. Aqui não tinha nada, então agora tem 1. 1 para 2, 1. Prontinho. Isso também te dá o mesmo resultado. Professor, e tem outra maneira ainda de fazer essa conta de menos? Tem sim. Você pode completar o subtraindo até obter o minuendo. Como assim, professor? Professor, acompanhe comigo. Vamos partir do número 7.854. E vamos completando. Observe que se eu somar mais 6, eu vou obter qual resultado? Professor, muito fácil. 7.854. Se tu adiciona mais 6, tu vai obter 7.860. Beleza. Então, vamos continuar completando. 7.860. Se eu adiciono mais 40, quanto que dá? Também é fácil, professor. Porque 60 mais 40 é 100. Então, em vez de 7.860, você vai ter 7.900. Beleza. Vamos em frente. 7.900. Se eu adicionar mais 100, quanto que dá? Também é fácil, professor. 7.900 mais 100, claro que vai dar 8.000. Beleza. E vamos em frente. De 8.000, se eu somar mais 2.000, quanto que vai dar? Também é fácil, professor. 8.000 mais 2.000 é claro que dá 10.000. Exatamente. Como a gente quer chegar em 20.000, paramos aqui em 10.000. Eu vou adicionar agora mais 10.000. Quanto que vai dar? 10.000 mais 10.000, professor, vai dar 20.000. E essa parte acabou. E o que eu faço agora, professor? Basta somar todos os números que nós adicionamos até chegar em 20.000. Observe. 10.000 mais 2.000, 12.000 12.000 mais 100, 12.100 mais 40, 12.140 mais 6, 12.146 Mais uma vez 10.000 mais 2.000, 12.000 mais 100, 12.100 mais 40, 12.140 mais 6, 12.146 que é o mesmo resultado que a gente obteve nas contas anteriores. Professor, adorei! Quatro métodos diferentes de realizar uma mesma conta, né? Que bom que você gostou! Se esse vídeo te ajudou mesmo, deixe uma carinha sorrindo nos comentários. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser praticar, eu sugiro que você faça essa continha aqui. 30 mil menos 1.237. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho